Cada um de nós pode fazer a diferença pelo nosso planeta com pequenas ações de amor. É por isso que a linha Love Beauty and Planet se compromete a fazer pequenas ações, tais como usar óleos essenciais e extratos naturais de origem sustentável em suas fragrâncias. A linha Love Beauty and Planet conta com quatro tipos de shampoo e condicionador, manteiga de murumuru e óleo de rosas, óleo de argã e lavanda, óleo de coco e ylang-ylang, óleo de melaleuca e vetiver. Os produtos são veganos, suas fórmulas não são testadas em animais, não possuem adição de silicones, parabenos e corantes. 93% dos ingredientes são derivados de produtos naturais e possuem frascos 100% recicláveis. Love Beauty and Planet. Fique mais bonita e cuide do nosso planeta com um pouco de amor. Esses produtos estão disponíveis no site e nas lojas da PagMenos em todo o Brasil.